É incrível que às vezes você precisa tomar uma distância de uma situação pra poder enxergar as coisas direito, né? É, e o que foi que você enxergou? Que eu tenho deixado o senhor muito solto. Mãe, você tem sido um marido maravilhoso pra mim. Você merece muito mais atenção do que eu tenho te dado. Aliás, a minha vida merece mais atenção. Eu vou sair desse círculo vicioso de viver deprimida, de tomar remédio. Eu vou procurar um psiquiatra novo, juro, vou procurar outro tratamento. E a Raíssa, a nossa Raíssa, me ajudou a enxergar tudo isso melhor e a tomar todas essas indecisões. Isso aí. Isso aí é um bom projeto. Vamos começar uma vida nova. Não é isso que você quer? É isso sim, meu amor. É isso que eu quero. Mas como você tá cheiroso, né? Bonito. Onde é que você ia? Será que você adivinhou que eu tava voltando? Não, eu tava voltando da rua. Eu fui a um coquetel, uma exposição. Aliás, muito interessante. É, adoro. De quem? Ah, será que é a dona Celeste? Eu pedi pra ela me trazer uns documentos muito importantes. Volto já. Se volto. Oi, eu sou a amiga da Raíssa, tá aí? Você espera um instantinho que eu vou te chamar. Ah, fala que é lurdinha, tá? Por favor. Fala, sim. Vamos. Vamos. Oi. Oi. Você cozinha muito bem, Alinha Eu só sei fazer dois pratos Mas eu vou aumentar o número das minhas especialidades Pra variar toda vez que você viajar pra aqui, não é? Quer um licor? Ótima ideia, tudo que eu preciso Mas o que são essas caixas todas, hein? Você é meu amigo que é um poço de organização Como você pode ver, né? Ele compra as coisas e deixa tudo nas caixas Não abre Daqui a pouco sai tudo de linha E já viu, ele não montou o apartamento dele Como é que alguém pode morar assim, né? Parece um depósito É, na verdade, ele tá sempre viajando Trabalha com exportação Duro tá sendo pra mim mesmo que eu tô aqui, não é? Se eu não vejo a hora, Alinha, de arranjar um lugar só pra mim Aliás, você ficou de me ajudar Eu queria conversar com você Antes ou depois de eu fazer um brinde sobre o nosso reencontro Sobre os sentimentos... Antes, antes, Alinha Então fala Olha, eu não quero que você se engane comigo Mas eu tô me enganando? Eu tô vendo que você tava se envolvendo Que você tava fazendo projetos E se continuar assim, Alinha? Eu sei que eu vou acabar perdendo um grande amigo E é tudo que eu não quero na minha vida É te perder como amigo Nina Eu sei que nesse momento Você sabe que eu tô mais envolvido com você Do que você comigo Aliás, sempre foi assim Você terminou nosso último relacionamento há tempos atrás Mas como você mesmo disse A gente tá tendo uma oportunidade de ter uma segunda chance Pois é, eu disse, Alinha Você reconheceu que se precipitou? Confessou que sentiu minha falta? Eu sei Me precipitei quando eu disse isso, Alinha Me precipitei quando eu quis começar tudo de novo com você Me precipitei de vir no jantar aqui de novo, Alinha Eu não sei como é que eu deixei as coisas chegarem a esse ponto, mas Eu quero que você saiba de uma coisa, Alinha Eu te adoro Eu te adoro Você é o cara mais legal que eu já conheci na minha vida Não sei mais o que eu falo pra você, Alinha Não sei Não sei Essa eu comprei pra você Alô Oi, amor Você gosta? Oba Amor, olha, eu já tô livre, viu? Onde é que a gente se encontra? Aonde? Essa também Eu tô com um assunto grave pra resolver agora Pois é, eu comecei meu dia muito mal Tive uma discussão pesada com um acionista no escritório Eu não tô acreditando que você tá desmarcando o nosso encontro É, mas por motivo de força maior, acredite Tá bom, tá bom Então diz que me ama É... Você sabe que sim Eu sei, eu sei Mas eu gosto de ouvir você dizer Vai, fala Diz que me ama É... Exatamente como antes Não mudou nada Pois é, olha Eu vou desligar agora Mas amanhã eu posso te dizer tudo isso que você tá querendo saber em detalhes Tá bem, dona Celeste? Obrigado, hein? Ai... Trabalho Hum... Hum... Maybe surrounded by a million people Ed! Trouxe uma surpresa pra você Uma surpresa? Adoro surpresas Já vi? O que é que nós estamos comemorando? Oi? O que é que nós estamos comemorando? Não entendi o que você disse O que é que nós estamos comemorando? Tudo! Nós estamos comemorando tudo Estamos comemorando tudo Nosso encontro As nossas afinidades Os nossos projetos E o nosso romance A mulher mais verdadeira Mais firme Mais sincera E mais amiga Que eu já conheci Gigi 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 O que é que nós ainda estamos esperando? Bem que a gente podia passar um final de semana fora, né amor? Ah, era tudo que a gente precisava, num lugar assim, bem descansado, bem bonito, onde a gente pudesse se curtir muito e descontar todo esse tempo que a gente perdeu se desentendendo. Melhor dizer logo que a Aide voltou. Um lugar de praia ou de montanha se você preferir. Nina. Você prefere mar ou montanha, meu amor? Olha, pra mim tanto faz, contanto que a gente esteja juntinho. Melhor não dizer agora. Lauco, responde. Você prefere mar ou montanha? Mar ou montanha. Com você qualquer lugar é bom. Amor da minha vida. Vamos então? Vamos. Onde é que você quer jantar? Jantar? Lauco, nós combinamos isso ontem. Pois é, mas aquele relatório que eu te falei, eu não tive cabeça pra terminar. Amanhã logo cedo os acionistas vão estar na empresa e eu vou ter que apresentar esse relatório. Desculpa, mas vida de empresário é isso. Você também fazia isso com a Aide? Vamos falar da gente. Olha, eu também me preparei tudo pra passar essa noite com você. Mas os imprevistos acontecem. Tem coisas que fogem do nosso controle. Tá acontecendo alguma coisa grave na empresa? É isso? Se for, meu amor, me conta. Quem sabe eu posso te ajudar? Não, não, não. Você não pode me ajudar. Não é da sua área. Não é um problema jurídico. Eu saio dessa. Eu só preciso me concentrar pra encontrar o caminho certo. Mas me diz o que que é, amor. Quem sabe eu posso te dar uma luz. Eu quero te ajudar. Olha... Cheguei, cheguei, cheguei. Demorei? Nada que tenha ultrapassado o limite do suportável. Tá linda. Vem pra mim. Mais linda ainda. Não é? É de ter bom gosto. Gostou, Tony? Bonito. Muito bonito. É. E agora quando é que vocês se casam? Ah, Miss Jane, por mim já. Com licença. A May é tão irônica. Irônica, Tony? Eu sempre tenho a impressão de que tem um duplo sentido em tudo que ela me diz. Você se sentiu rejeitado. Por isso você está sendo muito injusto com ela. Não deixe esses maus sentimentos doarem conta de você, não, Tony. A May é a criatura mais doce, mais transparente que eu já vi. Eu amei a suíte presidencial. Ai, que luxo, hein, amiga? São meus pés do lar. Trabalho tanto que pelo menos isso. Pra mim, sempre o melhor. Esse é meu lema. Ah, eu também sou assim. Eu mereço, querida. Eu não tenho firmas de exportação como você, mas eu tenho um marido que dá tanto trabalho quanto. Pode acreditar. Não acredito. Acho até que é mais difícil gerenciar um homem do que uma firma. Garçom, mais champanhe, querido, por favor. Olá, Erte. Eu vou lá chamar ele. Só um minutinho. Chegou o convite pra você comparecer à corte do juiz. Se é convite, eu não preciso ir. Eu digo que eu não posso, que eu tô culpada e agradeço. Pronto. Mas você não raciocina mesmo, não, né? Manda dizer isso. Manda pra você ver se mesmo. Manda eu vir pegar você e prender de novo aqui dentro do hotel. Gente... Olha, você toma cuidado. Não toca nesse assunto. Não vai deixar uma mulher finíssima como essa saber que você tá com problemas com a justiça aqui, entendeu? Tá bom. Tchau. 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 I look in water, I see when I look deep in her eyes I can see the sea of the world And I don't need that O senhor tá bem, doutor Glauco? Oi, meu amor. Oi, que susto! Eu ia lavar o cabelo, mas resolvi passar aqui pra te dar um beijo. Ah, que bom que você veio. SURPRESA! Ai, Sol! Como, Mari? Ai, Sol, que saudade de você. Ai, que bom que você voltou. Também tava com muita saudade. Deixa eu falar, um moço passou aqui te procurando e ele deixou o telefone. Ele falou que era urgente. Eu te amo. Não, é um tal de Alex. Alex? Agora é repouso, tá? Você prestou atenção no que o médico falou. Mari, ajeita as almofadas de ficar mais confortável. Pai, esse aqui é o rapaz que eu falei pra você. O Tião. O namorado? Seu Mariano, eu... Eu sei que não é a melhor hora certa pra falar com o senhor, mas é que eu... Eu vim lá de Boiadeiros até aqui pra poder conversar com o senhor mais a dona Odaleia. Sobre a minha intenção de... De... Se casar com a... Com a Sol. Bom, como eu... Disse ao senhor, meu pai morreu quando a gente era pequeno. Então a gente foi criado pela minha mãe e meu avô, seu Zé Egino. A gente tem... A gente tem pouca coisa, mas... É... Família com raiz bem plantada, como diz meu avô. Isso é que vale. É... A gente tem uma... Uma terrinha porquinha, umas cabeças de gado, mas agora que eu tô... Crescendo como pinhão de rodeio, ganhando um prêmio aqui, outro ali, eu troco tudo... Pra comprar mais cabeças de gado. E se Deus quiser e Nossa Senhora Aparecida... Ajudar daqui a pouco eu vou estar tendo uma vida muito boa. E... Podendo dar conforto pra Sol, mais os filhos que a gente pode ter. É do seu gosto, Sol? É, Mariano. Eu tô gostando muito do Tião. Se vocês se gostam, essa é a maior riqueza, já é meio caminho andado. Tendo amor, a gente enfrenta qualquer dificuldade. O que é que você me diz, Odaleia? Cada um escolhe a sua sorte. Se eles querem, é assim. Assim que seja. Parabéns, irmã. Parabéns, cunhado. Eu gostei do rapaz, é firme, tem caráter. Hum, hum, hum. Ô, Mari. Manda o seu Gomes trazer aqui uma cidra que é pra gente brindar o noivado dos dois. Você vai nem louco de me tomar minuto alcoólico. Eu vou brindar com água. Não posso? Tá, vou lá pegar. Manda botar na minha copa. Mariano, não precisa. Precisa, sim. A gente tem que comemorar as horas de alegria, de felicidade. Não é só lembrar das coisas ruins, daquilo que Deus não deu. É verdade. É, olha aí, dona Sol, achando que o mundo tinha acabado porque não conseguiu chegar nos Estados Unidos. Olha só. Deus trouxe você de volta porque tinha reservado uma outra felicidade pra você. Essa de ter uma família e ser feliz com seu marido e com seus filhos. Não é? É. É. E aí, alguém ligou pra mim em casa? Não. Não posso mais ficar no Rio, não. Tem muita coisa pra fazer no México. Mercadoria pra despachar. Rapaz, essa mulher te pegou pelo pé mesmo, hein? Eu nunca vi você correr assim atrás de ninguém. Pra saber, eu vou tentar de novo. Não vou tentar não. Eu vou lá. Por aqui. Você pediu pra... Dá um nome, vela. Dá um nome, vela. Dá um nome, vela. Comprei, gente. Comprei o cavalo do Júnior. Comprei, Júnior. Vai chegar amanhã o seu cavalo. Coisa mais linda do mundo. Ninguém aqui em Boiadeiros vai ter um cavalo mais bonito que o seu. É, Júnior. É lindo mesmo. Igualzinho do final do Simval, né, madrinha? Primeira hora na garupa sou eu. Mentira. Não, agora só tá faltando comprar a roupa do peão. Aí a gente tira a fotografia sua, igualzinha aquela que seu pai tem, né? A gente bota os dois retratos juntos. Vai dar a impressão que os dois estão montando o mesmo cavalo. Como é que você achou ele, madrinha? Não, eu tenho uma sorte que vocês não têm ideia. Eu ia passando assim ali pelos bretos, né? Pelos bretos? Não, eu não tava no bretos. Eu tava lá no caminho. Aí alguém me falou, tem um touro aqui no bretos. Ficou emocionada. Ai, tadinho. Tadinho. Aí, né, eu ia passando. Aí eu cheguei assim. Júnior. Júnior, o que que você tem? Fala. Já sei. Você ficou impressionado porque o cavalo é igualzinho do seu pai, não é? Isso é besteira, Júnior. Não tem nada a ver. Não vai me dizer que você acredita nesses negócios de espiritismo. Elisa, eu não gosto de montar cavalo. Eu não suporto essa roupa de peão. Júnior. É sério. Olha, escuta o que eu vou te falar e não conta nada pra ninguém. Por favor. Elisa, eu não sou o filho que minha mãe queria que eu fosse. Não? Não. Não. Eu não sou parecido com meu pai. Não. Fala. É uma pergunta só que eu não sei nem se eu precisava fazer. Tem certeza que você ainda gosta de mim? Que as coisas não mudaram. Que tudo continua como era antes. Tudo está sempre mudando, Júnior. Não foi isso que eu perguntei, Nick. Isso não é resposta. Eu só estou querendo... Lula não ia ter graça se tudo ficasse parado. Se tudo fosse para sempre. Está respondido. Eu gosto de você, claro. Vai, Nick. Vai, vai, vai. Eu sempre vou gostar de você. Por favor, Nick. Eu estou te pedindo, vai. Se você quer que eu vá... Nick! Não pensa que você vai sair assim, não. A vida pulsando Na luz dessa manhã Um novo mundo vem Nós estaremos lá Carreirinha, para com isso, sai daí! Carreirinha, para com essa brincadeira. Meu Deus do céu, ventania. Vai me quebrar, menino. Carreirinha, estou lhe mandando parar. Eu não lhe aguento mais de casa, hein? Menino, em tempo de se estourar toda aí, menino. Sou eu não, dona Majá. Esse boi que é doido, ó. Ô, mãe. Essa aqui é só. Como é que vai, senhora? Vou bem, obrigada. Cadê o vô, mãe? Está lá dentro. Ela não gostou de mim, né? Ah, gostou sim. É porque ela é meio cismada, só, viu? Tião, como é que você vai embora desse jeito e não dá nenhuma notícia pra gente, meu filho? Mãe, mãe, eu dei recado pelo carreirinha. Te deu, não? Ah, recado. Você larga tudo, se manda pelo mundo e deixa um recado. Mãe, eu fui até o Rio de Janeiro pra conhecer a família da Sol. Pra dizer pra eles que eu queria casar com ela. Casar? A gente tá querendo casar, dona Mazé. Falei pra você que ela não gostou, né? Deixa que eu resolvo. Mãe, mas não faz isso com a moça, não. Sabe que lá na casa dela eu fui recebido como se eu fosse um filho, viu? Mais um motivo pra você não ficar iludindo a moça, né, Tião? Eu não tô iludindo ninguém, eu gosto da Sol, gosto pra valer. Gosta de quem? Gosto da Sol, vô. Sempre gostei. Sabe que da primeira vez que a gente se encontrou, parecia que ela tava destinada pra mim. A semana passada você tava dizendo a mesma coisa daquela outra, da narradora. Ah, é diferente, vô. Não, não é diferente não. Você ia dizer que gostava dela e que queria se casar com ela. É muito feio o homem ficar passando conversa em moça. Não foi assim que eu te criei, Tião? Olha, pensa bem, se você tivesse uma irmã, você não ia gostar que fizesse isso com ela. O que a gente não quer é presente, a gente não quer pros outros também. Pô, a tal da Gil tinha marcado igreja. Ela deve tá com a cara no chão diante do povo. Agora eu vou falar com a Gil. Eu vou falar hoje. Agora eu queria falar pra vocês dois da minha história com a Sol. Pra vocês entenderem direitinho como é que tudo se atrapalhou assim. Tá certo, a gente entende. Mas você como um homem de responsabilidade, de caráter, você tem que falar com a Gil. Porque a pobre moça não tem culpa de nada. Eu vou. Agora espera um instante. Porque sonhei com a Sol, viu? Sonhei desde aquela época que a gente tava a primeira vez que a gente se encontrou. Seu celular. Droga, bateria. Onde foi que eu coloquei meu carregador? Droga. Entenderam? Por isso que dá essa confusão toda. Eu sei que eu agei errado firmando compromisso com a Gil. Agora, meu Deus do céu, eu fiquei maluco quando a Sol foi embora. Queria esquecer, tirá-la da minha cabeça. Quis consertar uma confusão com outra confusão ainda maior. Parece que não pensa, te amo. É o que eu digo sempre. Você tem que dominar esse touro brabo que vive dentro de você, senão não adianta. Vê se você tem certeza mesmo que quer casar com essa moça. Casamento é coisa séria, filho. É, é verdade. Não vai sair por aí botando filha no mundo, depois dizendo que foi infeliz e que mudou de ideia. Não corre esse risco não, vó. Não corre esse risco não. Porque desde a primeira hora que eu vi a Sol, parece que ela ficou cravada no meu coração. Não tem esse tipo de amor que não passa, mãe. Ele só amou quem sente um pelo outro. Será que ela sente isso por você também? Ela está de lá alguma vez para eu morar no estrangeiro. Mas depois ela viu que a felicidade estava aqui, do meu lado. Tá bom. Então vai lá, vai lá e explica tudo para a Gil direitinho, tá bom? Sol, eu vou ter aquela conversa que você está sabendo. Não vou demorar não, tá? Te amo. Deixa, deixa, deixa. Olha, tudo que não começa bem, não termina bem. Seja bem-vinda. Obrigada, seu Zé Regina. Desculpe a franqueza, tá? Tá tudo certo, dona Mazé. Tenho certeza que se fosse minha mãe ela ia fazer igualzinho. Quer dizer que você é do Rio de Janeiro. De Vila Isabel. Estão entendendo? Quem ajudar a passar com a droga atravessa de graça. A gente até devolve o dinheiro que já pagou. A gente não tem bagagem. Onde é que a gente esconder ou carregar esse pacote? Não tem que carregar. É só engolir. Eu vou... Eu lembrava de você o tempo todo. É mesmo? Tinha medo de nunca mais ver você. Quando a gente está em perigo, umas coisas muito doidas passam pela cabeça da gente. Quando eu estava lá no México, tudo que eu deixei para trás ficava passando que nem um filme na minha cabeça. Eu ficava me perguntando como seria se eu estivesse no Brasil. Será que eu ia estar feliz? Será que eu ia estar com o chão? Será que a gente se casava de verdade? Mas eu sabia que eu nunca ia esquecer você. Que mesmo que eu conseguisse atravessar aquele rio, mesmo que eu conseguisse me dar bem nos Estados Unidos, sempre ia estar faltando você. Eu senti a mesma coisa, viu Sol? Não importava o quanto de fivelo ou o prêmio que eu ganhasse, eu... ia estar sentindo esse vazio assim dentro de mim. Tchau. Eu rezei muito para a Nossa Senhora Aparecida para tirar essa ideia de estrangeiro da tua cabeça. Eu pedi para ela trazer você de volta para mim. Eu não deveria nem estar falando para você não, viu Sol? Só que você vai ficar muito propotente para cima de mim, mas é verdade, eu rezei muito. Mas eu rezei muito também para você, viu? Eu rezei para a Virgem de Guadalupe. Pedi para ela para proteger você. Para nunca deixar ninguém roubar você de mim. Ah, então as duas escutaram a gente, né? Vem comigo. Vem, vamos até a casa da minha madrinha. Não, Sol, espera, olha... Olha que coisa doida. Se é verdade que a gente vive várias vidas... Sabe que eu te encontrei em toda a vida que eu vivi? E fiquei doido por você em toda a vida que eu vivi? Sol, sabe aquele dia que eu fiz a doma do cavalo para te salvar? Quando eu olhei para você, você estava com aquele... Aquele olhar assim, apavorado. Meu Deus do céu, foi uma coisa muito estranha, porque eu lembrava de você, eu... Eu lembrava muito de você, eu só não conseguia lembrar teu nome. O sonho... Você não acha que sou forte? Mas você ficou um tempão fugindo de mim, não é? Eu fujo de você... Eu sabia como é que essa história acabava, Sol. Eu tinha certeza que a gente tinha vivido tudo isso, tinha certeza. Eu sei muito bem como essa história acaba. Como é que acaba? Quer ver? Quer mais café? Obrigado. Só um minuto. Alô, Ramiro? Você gostou dele? Ih, não gosto de boizinho não, meu filho. Boizinho, para mim, não tá com nada. É tudo cheio de nitidez, tudo não me rele. Não me rele? É, não me toque. Homem bonito para mim é peão. Desapretado. Peão é muito macetonejo. Eu estava na estrada, já te disse. Aqui é assim, não é qualquer lugar que pega essa porcaria. Eu já entendi, Ramiro, já entendi. Escuta aqui. Eu vim atrás da pessoa certa, da pessoa que eu sei que vai fazer o serviço direito. Agora, se você quer colocar qualquer um para levar a mercadoria, segura as consequências. Você tá me ouvindo? Homem bonito para mim é tia Ongino, você conhece? Não. Hoje, não passa de hoje. Eu já tô aqui na casa que ela vai ficar hospedada. Tô só esperando ela chegar e a gente embarca. Claro que vai. Claro que vai topar. Aquela ali faz qualquer coisa para entrar nos Estados Unidos. Não tem uma vez que a Viúva Neuta passa por mim que não me deu uma beliscada no traseiro. Para com isso, Valdomiro. Como é que ninguém viu isso? E é pra ver? Imagina, a Viúva é uma mulher, uma mulher graduada. Ela sabe dar uma beliscada na encolha dela. Ui! Não quero nem saber, tô fora. Tomara que a madrinha lanhe ele todinho. Se fosse eu ainda botava sal em cima. Como é que vai estragar um bonito desse? Não quero deixar pra quem queira. Foi você que ele desfeteou? Foi, Bebelo, foi? Repete! Repete! Esculpa! O que é isso, Dona Neuta? Não faz isso, não! Fala que você parou em cima do meu longo! Fala, desgraçado! Não, não, Dona Neuta. Não foi ele que falou isso, não. O Dinho tava, era, defendendo a senhora. Mas, então quem foi que falou pra mim aquilo que disseram? Cadê o Carreirinha? Carreirinha! Cadê o Carreirinha? Quem falou da senhora, Dona Neuta? Foi o... Era um cara de fora. Ninguém conhece, não. O Dinho que botei ele pra correr. Dona Neuta, na minha frente, pelo menos, ninguém vai faltar o respeito com a senhora, não, viu? Ai, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Eu me achoquei muito, foi? Ai, meu Deus! Tá ardendo, menino! Vamo lá pra casa, vamo lá pra casa que eu cuido de você. Eu faço um curativo, você vai ver, vai ficar bom. Vamo lá, vem! É, não cuida a vida de nós. Que, 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 vamos, que, vamos! Só bati nele, só vai ele! Não bati em vocês? Ou... Vamo lá! Eu não tenho preconceito entre cerveja e chimarrão